Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sua estágem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Eu sou de batata, pô, sabe como é Tranquilidade eu faço um freestyle aqui na remota de pé Porque eu sei que você tá só Tá dançando, cê tá rebolando, é aguinha pocotor Então é difícil disso, é difícil Tranquilidade eu faço um freestyle aqui Chega no nível porque a remota é verdadeira Cê monta no cavalo e daqui a pouco grita galopira O dia acaba contigo fazendo a improvisação Não adianta isso, aqui foi no Pertu Eu represento aqui, não preciso nem de Red Bull Porque a rima tá em brasa Até com Red Bull cê consegue fazer nariz criar uma asa Aí o vítima é esse, mano Aí só foi, mano Pô, a racial não foge, mano Só vai de rua, cara Deixa logo o chifão lá Orochi meio de em brasa Mas na moral, seu crânio não vou rolar com a asa Então é digo que tu toma Espega o crânio e faz chucu de maracujá Logo luta às horas, tu se liga no papo Orochi ou patisco o laxá Vem que vem, neguinho Oi, tá ligado, tu toma tequila Quem tá tocando é Ranonvila E seu crânio maior do que a sua mochila Caramba, não é tão entendendo Se liga no papo, tá compreendendo Sou eu, no seu Orochi, eu vou desbogando Se liga no papo, veneno, ameno E tá mandando o passinho do Romano É galopeira na tua prima, negão africano Senta no poste, tua roupa é falsa Porque no Haiti não tá na poste E tá te falando, tá ligado, tá passinho Falou de galopeira, no seu rio Se liga no meu papo O crânio de ponte, galopeira na água Da tua prima, ela deu um ponte O bagulho, o bagulho tá louco Se liga no meu papo, veneno, eu vou te falar Tô tronco, não Se liga no crânio, seu crânio de melão Puta que pariu, neguinho Melão no crânio amarelo Se liga no papo morado, eu sou E eu acho que tu é cogumelo Tá ligado, o nego te come e ganha vida E no sapatinho, estilo MD Puta que pariu Ô, parceiro, você é mercadeiro Tá com o ternizinho de neguinho do pastoreiro Tá com o papo, tá com o papo, tá com o papo Mamorão, neguinho, igual a Zayaquira Cara cheia de espinha, se liga, eu tomo tiro Ah, Miro, vou pra não te ouvir Senhora, você é meu amigo Tá ligado, o vagabundo não ganha na lote Quando tu viu o morante, tu peidou o sorvete de flaco E não importa, né, que eu faço, o freestyle que é verdadeiro Fala de sapato, você roubou do açougueiro Entendi isso e já tá difícil Você não honra aqui só fazendo um improviso Você fala de Jamaica e de Haiti Sinceramente eu sei que você não constitui aqui no free Porque eu faço a rima e faço até o rap Eu posso ser jamais em cano, desenvolvo até no rap Aqui em hipotização Tranquilidade aqui, você perde até a noção Acha que é miti, mas você é falsificada Ainda vem falando de prima Mas sei que cê é viado Cê fala de prima ou cê acostuma Cê fala de tanta de prima Mas eu sei que você nunca comeu uma Compreendê-lo, se paga de barumba e vovê-lo Por isso que em geral fala que cê tem filho pequeno El批eteا é a grande E foi uma coisa Muita roda Muita roda Muita roda Muita roda Muita roda É uma coisa Muita soja Ele é mãe de Arola, o Arola ele é major, pensou que o primeiro da batalha fosse um vibrador, caralho Ele só bateu, esse é meu argumento, tá ligado? Bota de açougueira, o pé é cabaço Eu tô com bota, por isso o seu pai tá descalço Ele é açougueira, ele se sustenta em meio de peixe o dia inteiro Ele é amarelo, namorado é uma vida, tu é cogumelo Deixa eu te falar, meu irminho, tu é filho do Negeba Essa mochila é um paraquedas, caralho, meu parceiro É calcio skinny, meu namorado, meu saco lá na vitrine pra tua prima dar uma olhada Meu irminho rap tá exposto, a música é da tua prima Fumade igual cachorro, lati igual monstro